Seja bem-vindo ao Enfoco. Cavaco Silva promulgou a nova lei do arrendamento. A partir de novembro, mais de 255 mil famílias vão passar a ter rendas mais caras. O valor é definido por negociação com o senhorio, mas o governo garante que os mais carenciados vão estar protegidos. A nova lei do arrendamento recebeu luz verde do Presidente da República e vai agora ser publicada em Diário da República e depois é preciso 90 dias para entrar em vigor. A partir desse momento, as rendas anteriores a 1990 podem ser atualizadas. O senhorio e o inquilino podem apresentar propostas diferentes e caso não haja acordo, a média desse valor pode definir a nova renda ou servir como indicativo da compensação paga pelo proprietário. Neste caso, o dono da casa paga cinco vezes a renda anual para ficar com a propriedade livre. No entanto, o governo garante que os mais carenciados estão protegidos. Existe um período de transição de cinco anos, tempo durante o qual os aumentos são menos acentuados para quem tem dificuldades financeiras. Mais de 65 anos, ou seja, portador de eficiência. Por outro lado, quem recebe menos tem de pagar menos. Existem tabelas para limitar os aumentos. Por exemplo, quem ganha 500 euros não pode ter uma renda superior a 50, enquanto que rendimentos até pouco mais de 2.400 euros obrigam a rendas com um teto máximo de cerca de 600 euros. As novas regras também penalizam os maus pagadores, pois fica mais fácil despejar um inquilino que não paga horas. Bastam duas rendas em atraso para ter de deixar a casa, apesar de existir a possibilidade de, por uma vez, regularizar as contas no terceiro mês. Assim, caso os pagamentos não sejam feitos em três meses, o proprietário pode expulsar o inquilino. Por outro lado, se durante um ano houver quatro atrasos superiores a oito dias, então também há lugar a despejo. Por fim, a lei prevê que os despejos possam ser feitos sem recurso a tribunal, ainda que para entrar em casa do inquilino seja sempre preciso uma ordem de um juiz. E em estúdio, neste em foco, para analisar a nova lei das rendas e também as medidas do novo Código Laboral, que entram em vigor a partir de amanhã, estão Rui Santos, deputado do Partido Socialista, e Luís Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. Aos dois, muito boa tarde. Obrigada pela vossa presença já habitual neste grande jornal. Rui Santos, começava por si, o PS votou contra a nova lei das rendas no Parlamento. Porquê? Porque eu acho que este é mais um pacote legislativo que não tem em conta a realidade que vivemos e que o país vive. Não tem em conta, nomeadamente, o conjunto de medidas de austeridade que já foram lançadas pelo atual governo e que vêm em consequência da crise de 2008, nomeadamente os aumentos do gás, da água, da eletricidade, dos transportes, das taxas moderadoras, do IVA alimentar, o que levará, provavelmente, com a aplicação desta renda, se não houver cuidado, a que haja uma verdadeira tragédia humana, tragédia que o Estado Social não poderá, com certeza, dadas as circunstâncias do país, as dificuldades económico-financeiras do Estado, não poderá, com certeza, vir a ajudar. Estando a entender do PS, e na sua opinião, este é um mau momento para fazer aprovar esta nova lei? É um mau momento. Acho que é uma lei injusta. Irá beneficiar os fundos imobiliários, irá beneficiar a especulação, mas em nada ou pouco irá contribuir para a dinamização do mercado de arrendamento. Nós temos bem consciência que, provavelmente, haverá muitos proprietários que não terão a taxa de rentabilidade que seria justa e adequada face aos imóveis que usufruem. Temos bem consciência disso. Mas lembro que já em 2006 houve uma alteração à lei do arrendamento e que essa alteração era moderada. Havia fatores de compensação relativamente, por exemplo, ao estado do imóvel, aos investimentos que o inquilino tinha feito no imóvel e havia uma correção da renda de forma lenta e gradual. Aliás, quem olhar para os censos de 2011 verifica que cerca de 45% dos novos arrendamentos já decorrem depois de 2015 e que há mais de 110 mil imóveis no mercado de arrendamento. Mas essa última alteração de que falou não resolveu todos os problemas do mercado de arrendamento? Nenhuma alteração resolve todos os problemas. Esta até cria muitos problemas. Cria muitos problemas aos mais frágeis, aos idosos, àqueles que têm dificuldade e que pouco ganham. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Alguém que ganha pouco mais de 500 euros, aproximadamente 500 euros, com esta nova legislação passará a pagar 125 euros. Isto é, terá menos de 17% do seu rendimento disponível. Ora, diz-se que o Estado Social vai ajudar, mas não se diz como. Diz-se que o Estado compensará, mas não se diz como. E, portanto, um agregado familiar que ganhe 500 euros, ter menos de 17% de rendimento, pode, em algumas circunstâncias, implicar escolher pagar a renda da casa ou pagar os medicamentos ou a alimentação ou passar a viver na rua. Luís Gomes, esta nova lei era essencial neste momento. Faz parte do tal pacote de reformas estruturais que o Governo tem tanto falado e também uma das imposições de Troika. Ou não era o momento, como diz Rui Santos? Bem, antes de mais, boa tarde. É um prazer estar aqui no estúdio com o Sr. Deputado Rui Santos pela primeira vez e, acima de tudo, com um tema importante. Antes de mais, dizer que este é um problema que demorava e que carecia de uma resolução há mais de 100 anos. Isso é dito por todos os especialistas da esquerda à direita e, portanto, e pelos especialistas económicos também. E porquê que ele foi resolvido pelos sucessivos governos? É uma questão que tem que ser colocada se calhar ao próprio deputado Rui Santos que, pronto, aqui apresentou um ponto de vista diferente, legítimo, como é evidente, relativamente a esta matéria. Nos últimos 100 anos, não existiram-se ao Governo Socialista. E outros governos do Partido Socialdemocrata, com certeza que sim. Esta foi uma legislação que, ao longo dos anos, não houve a coragem política para alterar. Primeira questão é esta. Segunda questão. É uma legislação que, se não se interviesse na mesma, portanto, com as introduções que, a partir de amanhã, vão estar à disposição, portanto, vai ser lei portuguesa, retirava competitividade e dinâmica ao mercado de arrendamento. E, nesta medida... Você acha que o aumento das rendas traz competitividade ao mercado? há questões que têm que ser devidamente acauteladas, que é a proteção social. E, portanto, a legislação diz claramente quais são os segmentos da população que vão ser alterados. Há pouco, o Sr. Deputado... Dê-me lá um exemplo da proteção social. Vou já dar dois ou três exemplos a sério. Que esteja na lei. Dois ou três exemplos a sério. Não, não, com certeza. Primeira questão. Esta alteração legislativa decorre do programa da Troika. O programa da Troika... Mas não era assim. Se me permitir, deixe-me só cumprir. Isto é muito bonito, o Partido Socialista agora vai dizer que não era assim. Nada era assim, mas o que é certo é que foi o Partido Socialista que apresentou um programa ao Parlamento para ser sufregado um programa com a Troika. Não foi o PSD. Foi o PSD, sim, senhor. Segunda questão. Não, não. O memorando da Troika foi assinado pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. E negociado pelo próprio Partido Socialista com o apoio do Partido Social-Democrata. Mas, no entanto, há aqui diferentes posições que enquanto o Partido Social-Democrata vai ao encontro no sentido das suas responsabilidades, peça agora a Tiara... Luís Gomes, deixa-me pegar um ponto que ambos frisaram. A proteção social. Exatamente. Era isso mesmo que eu ia aí. A nova lei prevê um período transitório de cinco anos para proteger idosos, deficientes e mais carenciados. Ora, daqui a cinco anos, qual é a garantia que vai ser o mesmo governo que vai estar para aplicar esta lei? Em primeiro lugar, em primeiro lugar, a questão de fundo é esta. O próprio Partido Socialista não esteve contra estas medidas de proteção social. Aquilo que o Partido Socialista defendia é que a vez de ser cinco anos deviam ser quinze anos. É o que está no programa do governo. Era a proposta do Partido Socialista. É aprovado na Assembleia da República. Agora, aquilo que o governo quer referir relativamente a esta matéria... Mas não era o que estava no programa do governo. Se me permitir, eu gostava de concluir o raciocínio. Que é, em primeiro lugar, todos os carenciados vão ter uma proteção particular com esta legislação. Todos os idosos com mais de 65 anos têm proteção social. Pessoas portadoras com deficiência mais de 60% têm proteção social relativamente a esta matéria. E diz mais a própria legislação. Qual? Que proteção social? A própria legislação trava o aumento brusco das rendas durante estes cinco anos. Depois, depois, está expresso na lei que o próprio Estado durante estes cinco anos desenvolverá e observará como é o comportamento do mercado face a estes segmentos da população. Mas, acima de tudo, ao longo destes cinco anos serão definidas medidas e instrumentos concretos que basta cinco anos para nós podermos observar. Não é adiar a aditerno, que isto é o mesmo de não produzir qualquer instrumento instrumento legislativo, é isso e o Estado vai procurar encontrar soluções concretas e adianta alguns deles. E acha que o Estado social tem condições para assegurar essa proteção? Assume o próprio governo que sempre, de qualquer forma, sempre que o valor da renda seja superior ao valor e à taxa e à capacidade de suporte a essa mesma renda por parte das pessoas incluídas neste target, o próprio Estado entrará com a contrapartida que preenche o valor global da renda. Esta é uma solução apresentada pelo governo relativamente a esta matéria. Isso de facto é o que está previsto na lei, mas o que eu lhe pergunto a Luís Gomes é... Mas esta é uma solução, é aquilo que me está concreto. Não estou a duvidar. O que eu estou a perguntar é se... Se eu, por exemplo, tiver uma taxa de esforço máxima como você referiu, 17%, e no quadro da negociação da nova legislação a renda for superior, aquilo que diz a legislação é que o Estado pode, preencher esse diferencial entre a renda e a taxa de esforço possível, calculada em função dos problemas e das situações sociais em si das pessoas. Mas esta é uma pista, desculpe, mas esta é uma pista que está lá a portar. Rui Santos, no seu entender, é o empurrar de um problema para a frente. Olha, o que eu acho absolutamente extraordinário é que no programa do governo e relativamente a esta situação em concreto, estava lá que seriam 15 anos o período de transição e depois na execução da medida em concreto e na proposta que levou ao Parlamento. Passaram de 15 para 5 anos. Foi a falta de cumprimento de uma promessa iliteral. considera que em 5 anos está a adiar o problema 5 anos, em 15 havia ainda mais tempo. Com certeza que sim. Mas isto é à partida socialista. Era aquilo que eu lhe estava à pouco a dizer. Não, não, não é à partida socialista. Era à partida socialista, se me permite. Era à pouco que eu lhe estava a dizer. Nós fizemos uma revisão da lei do arrendamento em 2006. Era uma alteração equilibrada. Mas se era uma alteração equilibrada, porque é que aceitaram incluir no programa da Troika? Percebemos bem que possa ter um ou outro justamente. Se era uma alteração equilibrada, porque é que aceitaram incluir esta nota 2011 não é, com certeza, o número de imóveis que está no mercado. São 110 mil imóveis que estão no mercado para arrendar. Mas sabe que sem alteração à lei do arrendimento não é possível fazer uma das medidas que os senhores defendem e bem, que é regeneração urbana e arredoificação urbanística. É impossível fazer. São 110 mil imóveis. Não há capacidade de financiar isso. São 110 mil imóveis que estão para arrendar. E há 47% dos contratos, dos atuais contratos de arrendamento são posteriores a 2005. E, portanto... Mas em que é que esses 15 anos que o Partido Socialista propunha... Permitia que, por exemplo, milhares de pessoas, nomeadamente da classe média, não se viessem, e da classe baixa, aqueles que têm mais dificuldade, sobretudo idosos, viessem a ser confrontados com este conceito indeterminado. Eu, inclino, quero fazer obras, eu, proprietário, quero fazer obras profundas. O que é isso de obras profundas? Mas não entende que 5 anos é suficiente para podermos ajustar a essas pessoas que eu acho bem que têm essa preocupação. e o inclino não aceitar significará que o contrato possa ser rescindido. Isso, com certeza, vai fazer com que, por exemplo, em concreto, Lisboa, tenha uma grande migração de pessoas que ainda resistem e vivem em Lisboa para a periferia, porque as rendas aumentarão de forma brutal. Todos reconhecem isso, todos sabem isso, e até deputados do PSD... Mas como é que isso é possível? É fácil. No quadro da lei não é possível isso? Isso que o senhor está a dizer não é possível no quadro da lei? Obras profundas passam a ser esse conceito indeterminado que está na lei. Eu gostava de introduzir aqui um ponto, se me permitir, que é o seguinte. Vamos cá ver. Deixe-me só dar-lhe mais um exemplo. Se alguém se esquecer daqueles que beneficiam de rendas baixas, de entregar ao senhorio a sua declaração de rendimentos, eu até levanto a possibilidade de isso ser inconstitucional, a renda passa a ser imediatamente atualizada a preços correntes de mercado. Qualquer idoso se pode esquecer. Nós vivemos aqui, temos aqui muitos idosos em Lisboa, pessoas com um grau de formação muito reduzido, que têm até dificuldade de se explicar e exprimir e até saber o que é que são declarações de IRS, etc. Se se esquecerem de entregar isto anualmente ao inquilino, ao proprietário, o proprietário pode simplesmente tornar ou fazer com que a renda se torne ao preso do mercado. Acha isso correto? Não, não, o que eu não acho, o que eu não acho, fica tranquilo, a sua consciência fica tranquila para isso. O que eu não acho do ponto de vista político e ideológico sério é nós estarmos aqui a contrapor um ou outro ponto de vista partilhando quase aqui uma ideia do terror daquilo que vai acontecer. Veremos no concreto o que vai acontecer. Permita-me expressar o meu ponto de vista. Porquê? Porque aquilo que hoje está a acontecer é que não há capacidade para nós reabilitarmos as instalações. E hoje aquilo que nós nos deparamos, sim, são pessoas idosas a residir em prédios sem qualquer tipo de condições de habitabilidade e as próprias autarquias e o Estado a não terem condições de intervir e estarem em iminente perigo de vida. Eminente perigo de vida. Luís Gomes, admitindo que o aumento das rendas poderá permitir, como diz, reabilitar os edifícios, pergunto-lhe, vai permitir também flexibilizar o mercado de arrendamento? Porque o que é certo é que o mercado de arrendamento está bastante inflacionário. Mas vai permitir flexibilizar mediante determinadas regras e em função de determinados tipos de pessoas. Para pessoas idosas com mais de 65 anos, há regras que estão bem claras e estipuladas que têm que ser em negociação direta entre o senhorio e o inquilino. E, portanto, e não pode aumentar por ano, não pode ceder a mais que um 15 avos daquilo que é o valor patrimonial e não tem um aumento diretamente proporcional. Isto é o que diz a própria legislação. Deve haver aqui um período transitório e nas circunstâncias em que, do ponto de vista da nova legislação, tal não for possível, o Estado disponibiliza-se a intervir. e a suprir, financiando, está lá, claro, há declarações da senhora ministra dizendo, há declarações, não há, não está na lei. Está lá expresso dizendo, inclusivamente, que pode financiar aquilo que é o excedente e aquilo que é o valor, a diferença entre o valor que tem que pagar e o valor, efetivamente, da renda. Que acompanhasse esta lei exatamente as regras com que o Estado iria apoiar. Mas os 15 anos, que é a vossa diferença substancial com o governo. Não é, é a diferença substancial a questão dos 15 anos. É só para os senhores que criaram uns 50 grupos de trabalho. Era aquilo que estava no programa do governo do PSD-CDS, aprovado na Assembleia da República, neste mandato. Mais do que a questão dos 5 ou dos 15 anos, penso que a questão, se calhar, para quem nos está a ouvir em casa, a mais importante perceber é de que forma é que o atual Estado social, com a segurança social a atravessar uma crise, vai conseguir garantir, de facto, apoio a estas pessoas. Foi aquilo que eu lhe disse no início. Tenho muitas dúvidas que isso seja possível e cada vez se tornará mais difícil. Eu acho que a anterior lei do arrendamento tinha um problema, a lei de 2006, e por isso é que a Troika se predispôs a alterá-la. é um problema da justiça. É um problema de justiça. Era tornar seller e rápido o despejo daqueles que não cumprissem o pagamento das rendas. Deixe-me fazer a mesma questão da Ligoso. E esse era o principal problema da lei de arrendamento de 2006. Esta questão, de alguma forma, preocupa-o? Como é que o Estado social vai conseguir, de facto, dar proteção a estas pessoas? Com certeza que sim. Porque há um aumento de encargos. Eu devo dizer que este assunto tem que ser discutido sem qualquer demagogia política ou partidária. Claro. Que é um assunto sério. E, portanto, é um assunto sério e, como eu referi, é um assunto que há mais de 100 anos governos sucessivos de ambos os partidos se disponibilizaram e afirmaram que é um traço. Agora é uma questão prática. Aumentam os custos para a segurança social. Agora é uma questão prática. Como é que vai resolver isso? A mesma maneira como o Partido Socialista, quando estava no governo, se disponibilizou a criar os CDHs, que é a Habitação de Custos Controlados, que presumia para famílias desfavorecidas e, por supunha, rendas muito mais caras do que estas que aqui estão previstas com uma taxa de esforço de 17% e temos que perceber se resolveu efetivamente. Está lá, mas são exemplos concretos e aquilo que são os valores de referência. Agora, naturalmente, isto não é só a lei a partir de amanhã entrar em vigor e o governo deixar de se preocupar com esta legislação. Não. Eu entendo que o governo deve criar, através do Banco Nacional do Arrendamento, que é uma figura que está criada no âmbito da legislação, deve acompanhar e monitorizar a implementação desta rede e perceber se as preocupações sociais que o governo procurou transpor na legislação, que são bem claras, que são bem claras, podem ser bem respondidas ou não com justiça social. Essa preocupação é uma preocupação que eu acho que o governo deve assegurar. E fazer ganhas contas em termos de impacto a nossa renda segurança. Com certeza. Agora, mas isso tanto se faz em 5 anos como se faz em 15 anos. Desculpe. Não têm consciência desse impacto financeiro. É de há mais um problema. Tanto não têm consciência que não plasmaram na lei. Porque o contrário também é igual. Desculpe, o contrário também é igual. Isto foi um tiro no escuro. Ou seja, a atual situação e o Partido Socialista não resolveu isso é deixarem de degradar os imóveis no cheio de histórico. fizemos uma lei em 2006. Fizemos uma lei em 2006. Uma coisa é de os senhores dizerem, outra coisa é de fazerem. E isto é fazer. Vamos olhar então aqui para outro... Houve muita reabilitação urbana. Há oito anos. Houve muita reabilitação urbana e vivo com a alteração da lei em 2006. E pago rendas. Eu também sou autarca, sabe? E pago rendas. Sou vereador na Câmara Municipal do Rio. Mas eu pago rendas. E portanto, o que eu acho é que temos aqui uma situação explosiva, mal medida pelo atual governo, que não sabe que impacto é que isso vai ter nas contas da segurança social ou simplesmente estão convencidos que terão impacto zero porque de facto não vão ajudar ninguém e teremos com certeza os mais fragilizados a perderem a sua habitação. Rui Santos, deixe-me aqui introduzir outra questão. Segundo a nova lei, o senhorio poderá despejar o incline após dois meses de incumprimento e também se o incline se atrasar quatro vezes a pagar a renda, sejam seguidas ou intervaladas. O que é que isto traz de bom, seja para o senhorio, seja para o incline, seja para o mercado? Os contratos são feitos de boa fé. Se as rendas que estão contratualizadas pelos inclinos, as atuais, não se tornarem incomportáveis, parece-me que é justo que se exija a quem tem uma casa arrendada pague a respectiva renda e caso não a pague que seja penalizado. E isso acho que era uma alteração adequada e justa. Agora, se essas rendas se tornam incomportáveis, haverá com certeza muita gente que não pode pagar e será despejada, será colocada na rua, será colocada na miséria. Isso preocupa-me como é óbvio. Luís Gomes, no atual contexto económico, com cada vez mais desemprego, muitas empresas com salários em atraso, pode-se dizer que pagar uma renda atrasada não será assim tão invulgar quando se possa pensar? Esta lei não está a apertar muito as malhas? Eu acho que a questão social é uma questão de todo o país e é uma questão que nos preocupa a todos e esse princípio é tão igual como as casas que os portugueses financiaram na banca para as adquirir e portanto estão cada vez mais casas de incumprimento como também neste tipo de circunstâncias. É um problema social que nós temos e por isso deve haver uma preocupação como eu referi há pouco do governo e que um papel também das próprias autarquias, eu falo como autarca também que deve acompanhar agora esta não é questão isto é quase nós perguntarmos se as pessoas não têm que pagar as contas e as suas responsabilidades claro que tem se nós vamos a um supermercado mas uma coisa é incumprimento outra coisa é atrasar-se alguns dias a pagar uma despesa não é o que está em casa o que diz a lei é se houver um atraso superior a dois meses portanto aí sim é que entra incumprimento e se houver repetidamente e se houver repetição pela segunda vez então é que pode dar a asa de despesa portanto é dois mais dois como há pouco referiu na introdução portanto são essas circunstâncias que são circunstâncias extremas agora isso é como nós compramos um produto e o produto não é nosso portanto pagamos um aluguer uma renda para uma determinada utilização é natural que se nós de uma forma reiterada não cumprimos estes pressupostos nós temos que sair isso é evidente agora por isso é que deve haver respostas sociais do Estado para esse tipo de aspectos mas o incumprimento falava também no atraso não só o incumprimento mas o simples facto de a pessoa se atrasar poderá ser penalizada por isso o incumprimento dá-se o incumprimento desde que as pessoas os arrendatários possam se atrasem a mais de dois meses no pagamento da renda portanto o incumprimento o atraso consecutivo em duas vezes consecutivas gera o incumprimento e portanto aí gera naturalmente que tenham que sair das suas casas Rui Santos de alguma forma parece-lhe que esta lei vai fazer vai de facto flexibilizar o mercado de arrendamento ou continua a ser compensatório para algumas pessoas pagarem um crédito à habitação? Quando há 110 mil fogos prontos a serem arrendados o mercado está suficientemente agilizado aqui o problema é na agilização da justiça relativamente àqueles que não cumprem e eu acho que aí podemos avançar é a tal alteração da lei de arrendamento de 2006 que eu julgo que valeria a pena fazer e depois há as rendas anteriores a 1990 as mais antigas aquelas que se forem mexidas poderão trazer situações de grande dificuldade social para o país e essas acho que serão motivo de preocupação e demos um passo em falso na alteração desta legislação Luís Gomes há pouco dizia que como autarca em Vila Real de Santo António também conhece de perto esta realidade acha que quando há pouco Rui Santos demonstrava a preocupação pela falta de informação acha que sobretudo as camadas mais idosas vão saber que medidas é que tem que tomar por exemplo apresentar a declaração de rendimentos ou de que forma é que a lei os protege ou acha que esse esforço também terá de ser feito um pouco por parte do governo central e também por parte das autarquias eu acho que esse é um ponto importante do que refere eu entendo que o partido socialista tem que fazer ruído por tudo que aparece de novo aliás nós já nos habituámos a ver que o partido socialista está do lado dos patrões quando está no governo e quando está na oposição está do lado dos trabalhadores e dos pobres e oprimidos depois e portanto e estas reações são justamente a prova disso por outro lado eu acho que é importante que o governo saiba acompanhar e monitorizar a implementação desta legislação e cabe aqui um papel importante na articulação entre o poder central o governo e as câmaras municipais na informação na gestão deste processo na monitorização da própria legislação e das próprias alterações pontuais que eventualmente se verifiquem necessárias serem a ver esses ajustamentos na legislação e estamos mesmo a chegar ao final do nosso tempo muito obrigada aos dois pela vossa participação neste enfoco então o ponto final deste enfoco que como habitualmente regressa amanhã até lá